Oi, oi, meus amores! Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo para o nosso canal! Antes de começar o vídeo, gente, já vai deixando o seu like, se inscreva aí embaixo se você for novo por aqui, tá? E não esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo, tá? Assim que eu postar vídeo, já avisar para vocês. Lembrando que minha meta aqui, gente, é ter vídeo toda segunda, quarta e sexta, às 7 horas da noite, tá? Então, nem sempre eu consigo postar, mas eu faço o possível e o impossível para sempre estar conseguindo, tá, gente? Essa semana mesmo, hoje é sexta-feira, sextou, eu postei vídeo todos os dias. Todos os dias não, né? No caso, todos os dias do meu combinado, né? E que é segunda, quarta e sexta, só que hoje ainda é sexta, mas hoje vai ter vídeo no canal, tá? Então, é isso. Na verdade, hoje eu acho que vai ser às 6 horas, porque eu vou para a academia mais tarde, né? Mas, enfim, gente, hoje é sexta-feira, resolvi gravar, já que eu estava com ânimo para gravar. E eu sei que muita gente aqui gosta de acompanhar a minha rotina, né? Então, eu resolvi gravar para vocês a minha rotina da tarde. Eu vou mostrar para vocês o que eu já fiz hoje. Hoje é meu último dia de fazer 80 cartelas para a pronta entrega de segunda-feira. E eu vou mostrar para vocês os modelos que estão lindos, gente, que eu já fiz, tá? Eu vou mostrar para vocês, acompanhar. E também eu vou gravar o resto da minha rotina da tarde completa e talvez da noite, tá, meus amores? Então, é isso. Eu espero muito que vocês gostem do vídeo. Deixa muito like, compartilha com suas amigas para a gente crescer aqui no canal. Porque eu tenho certeza também que eu vou passar algum conhecimento, alguma coisa legal para elas aqui, tá? Então, é isso, gente. Eu vou mostrar para vocês aqui. Eu vou mostrar o dia, que o dia está um calorzão, gente. Eu ia falar que o dia está lindo, mas realmente está lindo, porque o dia é lindo, né? Mas eu gosto mesmo é quando está de chuva. E quando está de chuva, eu falo que o dia está lindo, que eu gosto mais de chuva. Enfim, é isso, gente. Vamos para o vídeo. Olha só, gente, como está esse dia. Está um calor imenso aqui. E agora eu vou mostrar para vocês os modelinhos que eu já fiz hoje, que eu tenho para fazer ainda. Gente, olha só para vocês verem na minha unha. Deixa eu ver se tem como focar. Desde cedo que eu estou tentando focar nessa unha e não consigo. Olha, gente, o adesivo que eu fiz hoje eu amei. Olha ele aqui. Amei demais. Olha só, esses aqui só falta fazer contorno. Aí, gente, eu tenho que fazer esse aqui, ó. Vai ser vermelho. Está dessa cor, mas vai ser vermelho. Aí eu tenho que fazer esse, 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 esse e aqueles. Eu tenho que fazer tudo. E depois vai ficar faltando só o contorno, né, gente? Olha, gente, eu vou mostrar aqui para vocês o caviar que eu falei no outro vídeo. Não quer focar. Mas olha, gente, está bem douradinho. Então, creio que esse caviar é de qualidade, né? Eu testei ele ontem. Olha, esse aqui eu até passei base por cima para ver se ele ia empretecer e não empreteceu. E olha só, gente. Então, já sabem, né? Eu super indico a pessoa que vende no atacado. Eu vou deixar o Instagram dela aí do lado. Para quem quiser comprar as peças no atacado, gente, é só comprar, tá? Eu amei demais. O caviar eu achei super em conta. Eu comprei 500 gramas por 110 reais. E aqui eu e minha irmã usam demais da conta. Então, por isso eu achei melhor comprar. Ah, gente, eu vou mostrar para vocês os adesivos que minha mãe fez ontem. Põe as pedrinhas ontem. Hoje é sexta-feira. Ela não trabalha para mim porque ela trabalha na casa da outra patroa dela lá. Que é dando faxina dia de hoje. Dia de sexta-feira, na verdade. Aí agora eu vou lá mostrar para vocês. Depois a gente volta aqui. Olha, gente, esses modelinhos aqui foram os de ontem. Que minha mãe colocou as pedrinhas ontem de tarde. Ainda tem, gente, 12 modelos para minha mãe colocar pedraria. Não sei o que a gente vai fazer porque a pronta entrega já é segunda-feira. Então, não sei o que a gente vai fazer para conseguir. Porque amanhã eu vou ter que fazer compra. Talvez amanhã eu vou gravar a compra do mês para vocês, tá? A gente vai ter que fazer compra. Então, eu não sei se vai dar para fazer os adesivos. Não sei, gente. Eu vou ver. Depois eu resumo e falo para vocês. Gente, minha irmã já está aqui trabalhando. Eu vou mostrar para vocês. Olha que coisa mais linda que ela está fazendo. Essa pronta entrega vai estar um arraso. Ela resolveu fazer também desses modelinhos aqui de pé. Filha única de pé, né? Mas também pode usar na mão. É. Dá oi lá. Oi, gente. Aí, pode usar na mão, igual ela falou. Não mostrou, não. Aí, igual ela falou, gente. Isso aqui também pode ser usado na mão e também no pé, né? Mas eu vou falar para vocês. Está maravilhoso. Foi uma francesinha. Tipo aqui no cartão, ó. Fica lindíssimo. Aí, esse aqui que ela está fazendo agora. A gente sempre usa esses livros, gente. Para a gente não ficar tão agachada. Então, aqui todo mundo usa. Minha mãe, minha irmã, eu. E esse daqui é o que ela ainda falta colocar o caviar. Que é separado por partes, ó. Esse aqui é o de lado. Esse aqui é o no meio. No cantinho de cima. Aqui é o no cantinho de cima. Tem essas aqui, né? Que são as bem delicadas mesmo. É. E é isso aí, gente. Esse modelinho aqui. Olha, esse aqui está lindo. Olha, gente. Para vocês verem. Ainda falta colocar o caviar. Mas está maravilhoso. Vou deixar o arroba da minha irmã, viu, gente? A gente segue ela lá no Instagram. Que ela posta muita coisa linda. Vocês que fazem joinha aí. Para vocês se inspirarem. E vocês que querem comprar também, gente. Então, é isso. Eu vou agora lá para o meu serviço. E vou começar a fazer aqui, gente. Esses modelos aqui. Eu vou gravar para vocês. Gente, a qualidade não vai ficar tão boa aí. Porque aqui, por conta da minha mesa que é fechadinha aqui do lado. Vai ficar um pouco escuro. Mas vocês vão me acompanhando aí, tá? Ah, eu quero falar um negócio para vocês também. Que eu esqueci de falar. Lembra, gente? A moça dos cartões que me enrolou. Ela enviou minhas embalagens. Olha. Ela enviou aqui as embalagens que faltavam. Do meus cartões, tá? Então, tudo ok. Tudo certo. Graças a Deus foi resolvido. E, enfim. Fiquei muito feliz com isso. E é isso, gente. Mesmo assim, eu continuo sem falar o nome ainda. Porque eu não... Erros acontece, né, gente? Mas... Sabe? Não foi um negócio que eu fiquei muito satisfeita. Então, eu prefiro não falar nada. Enfim, gente. Eu vou começar aqui a desenhar. Porque minha tarda está curta. Já era para eu ter feito isso. Era para eu ter adiantado bem mais. Mas não adiantei, né, gente? E outra, gente. Eu sempre coloco um filme, uma série, música aqui no celular. Para eu me distrair. Mas, gente. Eu não fico pegando no celular, não. Porque se eu pegar no celular, não consigo render. Então, eu vou colocar alguma coisa aqui para me assistir. Ou alguma música para me ouvir. Para começar a fazer. Eu só não vou poder colocar agora. Porque senão vai dar direitos autorais no meu vídeo. E aí não cola, né? Então, eu vou conversando. A gente vai conversando um pouquinho, né? Eu vou ver se eu vou lembrando de alguma coisa para falar para vocês. E vou falando, né? Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa para falar. Ah! Eu quero mandar um beijo bem especial para a nossa amiga Dri Souza. Que sempre assiste os meus vídeos aqui. Pelo canal do marido dela. Que eu esqueci o nome agora. Mas eu lembro que foi. Ela deixou o nome dela. Que foi Dri Souza. E dá um beijo, Dri. Muito obrigada por acompanhar os meus vídeos. Sou muito grata, tá? A cada um de vocês que estão por aqui. Que Deus abençoe imensamente, viu, gente? A vida de cada um. Saiba que vocês estão contribuindo demais. Demais mesmo com o meu canal. Está me ajudando a crescer. E se Deus quiser, futuramente, eu vou conseguir receber algum dinheirinho aqui, né, gente? Eu ainda não consegui o meu primeiro dinheirinho do YouTube. Mas assim que eu conseguir, eu conto para vocês, tá bom? E aqui, gente, estou fazendo minha matização, viu? Vou me fazer aqui. Ah, gente, eu gosto de mostrar a hora. E agora é... Ó, duas e quatorze. Vamos ver que hora que eu vou terminar isso tudo aqui, gente. Eu vou tentar focar, porque... Hoje eu vou para a academia um pouco mais tarde. Provavelmente eu devo parar umas cinco e meia. De trabalhar, para tomar banho, para ir para a academia. É... Aí, gente, eu quero deixar os contornos para fazer depois que eu chegar da academia. Mas se eu conseguir começar antes, melhor ainda para mim, né? Mas não sei se eu vou conseguir. Mas é isso, eu tenho que focar. Para mim tentar conseguir, pelo menos, deixar no ponto de contorno todo. Porque senão fica bem complicado. Gente, se você tiver sugestão de vídeo, deixa aí nos comentários, tá? E também me manda sugestão. Sugestão não. Então também me siga lá no meu Instagram. Que eu vou deixar aí na telinha para vocês, tá? Então me segue lá no Instagram. Sempre que eu terminei na pronta entrega, gente, eu faço live. Fazendo algum modelinho, né? Porque... Quando eu estou produzindo a pronta entrega, gente, eu não tenho tempo de fazer live. Queria, mas não tenho. Teve uma vez que a live que o Instagram estava pagando para a gente, né? Então eu tentava manjar um tempinho para cumprir ali. Mas como a gente... Minha renda é só os adesivos, gente, eu tenho que trabalhar, não tem jeito. E como eu estava ganhando com o Instagram, então não tinha problema, né? Se eu deixasse de fazer os adesivos para ir fazer a live. Porque eu ia estar ganhando para fazer a live. Eu amo, gente, mas o pior é que eu não tenho tempo e preciso pagar as contas, né? Então não tem jeito, tem que trabalhar. Aproveitei que me deu muita coragem, né? E vontade de gravar agora de tarde. Me animei para gravar. É bom que esse vídeo vai para o canal segunda-feira, né? Aí eu vou ver, gente, se eu consigo gravar mais vídeos para mim postar quarta e sexta também, né, gente? Que é bom a gente seguir a ordem certinha. Porque eu sei que tem muita gente que já fica aqui esperando pelos vídeos. E também o YouTube inteiro que a gente está levando a sério, né? Postar os vídeos. Eu quero fazer vídeo, gente, também fazendo modelinhos para vocês verem. Porém, gente, é um pouco complicado porque eu não tenho suporte para gravar. Porque eu tenho que colocar o celular assim, ó. Para gravar, eu tenho que gravar com o celular assim. Quando eu gravo live para o Instagram, eu gravo com o celular assim dentro do Durex, né? Aí eu desenho aqui e gravo assim. Só que se eu gravar assim, vai ficar em tela reta, sabe? Em pé. Eu não sei como é que fala. Então, para o YouTube não fica muito legal. Fica distante, né? Então é por isso que eu quase não gravo passo a passo aqui. Porque é umas gambiarras desgramadas que eu tenho que fazer. E tenho que sair daqui e ir para a cozinha. Então, fica um pouco complicado. Ó, meus amores, agora eu vou... Como vai demorar muito para eu me fazer isso aqui. E se eu ficar gravando a já memória de celular, né? Eu vou desligar, tá? Eu vou encerrar o vídeo. E depois eu volto mostrando para vocês o que eu fiz, tá? Gente, daquela hora ainda estou aqui. Olha para vocês verem aí o que já fiz. Bem coloridinho, né? Tá lindo de ver. Ah, agora é 5 e 4... Acho que eu já falei a hora já, né? Aí eu estou fazendo esse agora. Ainda faltam esses três modelos. Falta esse e ainda aqueles dois modelos que estão ali. Esses dois. Eu ainda vou para a academia. Daqui a pouco eu vou parar para ir para a academia. Agora eu vou mostrar a hora aqui para vocês verem direitinho. Ó, 5 e 42 agora. Aí, gente, chegou aqui para mim agora um açaizinho, né? Vou mostrar aqui para vocês. É, comprei, claro. Mas chegou agora. Segure aí para mim. Vou abrir para não ver. Para vocês verem que delícia. Olha, gente, que maravilha, né? Olha só. Tira a tampinha aí para mim. Espera aí. Hum... Que delícia. Podia? Não podia. Ainda mais recheado desse jeito, mas... Eu mereço, né, gente? Trabalho igual uma condenada. Então é isso, gente. Eu vou comer aqui e depois eu vou adiantar e vou tomar meu banho para ir para a academia. Gente, eu vou parar agora para ir para a academia. Olha agora já a hora que é. Espera para eu ter parado muito mais cedo, ó. 6 e 19. Vou tomar meu banho para a gente ir. A gente deve sair daqui umas 6 e 40, mais ou menos. Não fiz mais nada. Só fiz isso aqui, ó. Nos miolinhos. E comecei esse aqui. Aí quando eu chegar, gente, eu mostro para vocês também se eu vou conseguir ou não terminar essas cartelas hoje. Mas eu espero muito que sim. E é isso. Daqui a pouco eu volto. Gente, eu já estou pronta. Olha meu lookinho. Vou ir para a academia agora. E quando eu chegar, eu mostro o restante para vocês, tá? Eu acho que eu vou levar esse celular também para a academia. Aí se eu conseguir, não tiver com vergonha, eu gravo lá alguma coisa para vocês verem. E é isso, gente. Eu já estou pronta, irmã. Meu look de sempre, né? E esse look aqui chama mais atenção do que os outros. Eu tenho pouca opção, mas eu não ligo para isso, não. Enfim. Vamos lá. Aí quando eu voltar, gravo mais aqui para vocês. Gente, cheguei agora em a da academia. Agora... Que hora é agora, Lain? É 8h23. 8h23 agora, gente. Eu vou começar a fazer aqui os adesivos. Vamos ver se eu vou dar conta de terminar. Mas eu tenho que terminar. Mas vamos ver. Seja o que Deus quiser, gente. Eu vou focar aqui agora. Eu vou pôr um filminho para me assistir a uma música, né? Para me conseguir agilizar. Aí depois eu volto para contar para vocês as novidades. Se eu terminei ou não. E vou pôr o celular para carregar também. Porque está descarregando. Viu? Aí depois eu gravo mais para vocês. Então, por enquanto é isso. E até mais. Eu não gravei na academia porque eu fiquei com vergonha. Tá? Um dia eu crio coragem e gravo. Gente, ainda não terminei. Olha para vocês verem o que eu vou comer. Amo demais. Arroz com verdura. Aí, gente. Eu comecei a fazer aquele modelinho amarelo. Ainda falta folhinhas nele. E ainda falta mais aquele modelo ali, ó. E ainda fazer os contornos nem tudo. Não sei não, viu, gente. Se eu vou dar conta hoje, não. Olha a hora que já é agora. 9h34 da noite. Só Deus mesmo. Aí eu vou comer aqui, gente. Rapidinho. Aí depois eu volto a fazer. Olha só, gente. Eu terminei agora. Olha. A hora. Ui. Não foca, não. Mas olha para vocês verem. Deixa eu ver aqui. Aí, ó. 10h28, gente. Terminei agora, ó. De fazer essa parte aqui. Aí agora só falta contorno. Olha para vocês verem, gente. Tá as cores vivas demais. Muito linda. Olha essas cores. Tô apaixonada. Aí agora só falta contorno, gente. Eu vou tentar conseguir terminar tudo. Mas se eu não conseguir, fazer o quê, né? Aí depois eu conto para vocês se eu conseguir ou não. Nossa, tô encantada nessas cores. Amei demais. E aí, gente. Olha para vocês verem. Terminei agora. Olha a hora. 1h03 da manhã. Gente, eu não me lembro quando eu terminei tão tarde assim. Acho que só na época que eu trabalhava com encomendas. Nossa senhora. Ainda tenho que tomar banho e dormir. Olha para vocês verem essa lindeza. Gente. A gente demora e tudo. Fica trabalhando até de madrugada. Mas vale a pena, né? Olha que coisa mais linda, gente. Gente, eu tô super apaixonada. Olha o amarelinho como ficou. Estão maravilhosos. Amei demais. E esses aqui nas cores neon, nem... Nem falo, né, gente? Porque eu não sei nem explicar o quanto eu tô apaixonada. Gente, amei. Eu sinto muito, mas vai ficar assim. Agora para vocês verem o lixão que tá aqui. Nem parece a mesma do vídeo anterior, né? Que eu deixei limpinha. Pois é, gente. Essa é a mesma mesa limpinha que tava ontem. Mas agora faixinha só amanhã. E eu já tomei meu banho. E agora eu vou dormir na minha caminha. Gente, é a melhor hora para mim. Gente, 1h21 da manhã. Olha, 1h21 da manhã. Como eu faço para mostrar certo? Tá parecendo que é 21h10. Ué, tá estranho. Peraí. Aí, gente. Agora consegui, ó. 1h21 da manhã. Pois é, gente. E agora, graças a Deus, eu vou dormir, né? Nunca, gente. Nunca, não. Não me lembro qual foi a última vez que eu terminei tão tarde assim. Eu creio que eu ainda trabalhava com encomenda. Olha, gente. Tomei banho agora, viu? O que mais é assim? Enfim. Eu espero muito que vocês tenham gostado de ver esse vídeo aí, tá? Rotina foi da tarde da noite, né? Que eu não gravei de manhã cedo. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça do like, tá? Para dar uma força aí para mim. Compartilhar com as amigas. Se inscrever no canal se você não for inscrito. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um beijo e tchau.